Na primeira, na indecisão da zaga do Oeste, ele perdeu o gol incrível. Depois de uma boa jogada pela esquerda de Jorge, Marcelinho ajeitou e Ícaro de novo perdeu o gol feito. Mais operário. Marcelinho recebe pela esquerda e é derrubado na área e o árbitro marca a pênalti. Aí o Ícaro não perdoa. Bate forte no meio do gol. 1 a 0 operário. No segundo tempo, o time da casa volta pressionando. Perde várias chances, mas não chega ao empate. Final de jogo. Oeste 0, operário 1.